O advogado de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, afirmou que o ato convocado por Bolsonaro na Avenida Paulista espera cerca de 700 mil pessoas. Confira. Nós temos na Paulista confirmados mais de 100 deputados, nós temos 3 governadores, nós temos 10 ou 12 a 15 senadores e esperamos na Paulista mais de 500, 600, 700 mil pessoas. A expectativa é a melhor possível. Não, o embaixador não foi convidado. Boa tarde senhoras e senhores, hoje é 26 de fevereiro de 2024, são 18 horas e na verdade você acaba de ver como foi montada, como começou a ser montada a farsa das tais 750 mil pessoas na manifestação de ontem na Avenida Paulista em São Paulo. Aqui você vê uma reportagem da revista Oeste, publicada às 21 horas do último domingo, a manifestação havia acabado na Avenida Paulista, havia umas 3 horas no máximo, E essa revista Oeste, que é do agronegócio, ligada a Bolsonaro e tal, já divulgou uma foto e endossando a versão da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, O Secretário de Segurança Pública do Tarcísio de Freitas, o Guilherme de Riti, já endossou as 700 e tantas mil pessoas, que uma semana antes o tal Fábio Van Garten havia dito que compareceriam. Ou seja, tudo conectado, parece que o Van Garten teve uma premonição do que aconteceria e a Secretaria de Segurança Pública, obviamente que a mando de Tarcísio de Freitas, que andou flertando aí com o Lula, dando um sorrisinho pro Lula, já estava preparando pra falsear algo que não precisa, não é? Porque estudo da USP, recém publicado, mostra que havia 185 mil pessoas no ato na Avenida Paulista, a USP, o laboratório da USP, sob a coordenação do acadêmico Pablo Hortelado, colocou drones pra sobrevoar a Paulista, tirou fotos e um programa de inteligência artificial, mensura pelas fotos dos drones as cabeças das pessoas e consegue contar, então tem uma margem de erro, isso de 12% a mais ou a menos, e é uma manifestação gigante, é muito grande, de fato, porque vieram muitos ônibus, veio gente de toda parte, ninguém sabe quem pagou, não é? Mas a região estava intransitável da Paulista por causa dos ônibus vindo de outros lugares, que evidentemente, como no 8 de janeiro, foram pagos por alguém, então vem aí o novo escândalo, o novo inquérito, não é? E também por conta dessa farsa toda que estão montando com o apoio do governo do estado de São Paulo e, em última instância, do governador. Apesar do desmentido da USP, a polícia civil de São Paulo, também sob a batuta do governador Tarcísio de Freitas, acaba de divulgar um vídeo que tenta reforçar a história das 7 mil pessoas. Como se mostrando a avenida de cima, isso significasse que aquele número de pessoas que está lá, são as 700 mil pessoas. Vamos ver o vídeo, a corporação diz que o objetivo único e exclusivo foi de mostrar a atuação para garantir a segurança, mas está claro que se trata de uma tentativa de fazer valer a versão das 700 mil pessoas. Apesar do desmentido da USP, a que é uma tentativa de fazer valer a versão das 100 mil pessoas. Apesar do desmentido da USP, a partir da USP, a partir de um lugar de pessoas que está lá, é uma tentativa de fazer valer a versão das 100 mil pessoas. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.